Música Olá pessoal, me chamo Carolina de Bortes, sou coordenadora técnica da Cidade das Artes desde a sua inauguração. A Cidade das Artes é o maior complexo cultural da América Latina, com 90 mil metros quadrados. Nós temos três teatros, a grande sala, o teatro de câmara e a eletroacústica. Música A Cidade das Artes também conta com duas galerias e uma linda sala de leitura. Música Olá, eu sou o Daniel Oliveira, eu sou técnico de luz cênica aqui da Cidade das Artes. E a gente está fazendo esses vídeos para mostrar um pouco para vocês como são os bastidores, como funciona a área técnica aqui da CDA. Lembrando que nós estamos devidamente higienizados e estamos prontos aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma varanda onde estão os nossos aparelhos de iluminação cênica. É daqui que a gente consegue iluminar o palco e os artistas que lá estão. Aqui nós temos esses aparelhos que são os elipsos que a gente faz a geral e também fazemos os focos. A geral é uma iluminação que cobre todo o palco dimensionado ali embaixo e também os focos são aqueles pontos de luz onde nós podemos iluminar objetos e também podemos iluminar os artistas que lá em cima do palco fazem as suas apresentações. Música Se você não pode vir a Cidade das Artes, a Cidade das Artes vai até você. Música 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 Música